eu vou falar que o que eu tô vendo de diferente aqui nesse exato momento nessa exata lá eu tô vendo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis sete dezoito dezenove vinte vacas só isso tô vendo essas pessoas passam lá na frente daqui dá pra ver todas as outras ruas mas a única coisa que dá mais pra ver é vaca não sei se é brincadeira mesmo essa vaca quiser eu mando até foto mas eu só tô vendo vaca porque eu juro que eu subo aqui todo exato todo dia tá mesmo cara batendo o laje o mesmo senhor lavando o quintal e a mesma vez cortando o som todo dia sério mesmo sério mesmo sem maldade mesmo sério mesmo a senhora eu vou dizer o que eu queria tá vendo na minha janela antes de eu ir embora agora mesmo eu queria tá vendo um monte de pipa nesse céu azul nesse céu todo branco né um monte de pipa eu com meus amigos aqui tudo é lá fazendo a minha janela né isso que eu queria tá vendo um monte de criança pegando picu na rua jogando bola ganhando topada isso tudo aí é nós Tchau.